Bora que o assunto é sério Vocês já estão preparados para trabalhar com o radar de viagens? Já estão? Não né? Possivelmente já caiu no esquecimento Os canais gigantes que poderiam ajudar a fizer de conta que não estão vendo Esse negócio do radar de viagem rodando em Blumenau e outras cidades pequenas pelo país Recebi um vídeo recentemente O nome do canal é Uber do Lucão Ele é de Blumenau e trabalha em Blumenau E está bem inteirado do que está acontecendo Porque está sofrendo na pele Assim como nós todos vamos sofrer tão logo E ele trouxe uma teoria nova em um dos últimos vídeos dele E que faz muito sentido O que eles estão se dando conta por lá? Primeiro, o pessoal não consegue aceitar a viagem Não consegue aceitar a viagem Grande parte dos motoristas que tentam avaliar a corrida Que é o que eu estou dizendo desde sempre Quem sabe trabalhar e tenta avaliar a corrida não dá tempo de avaliar a corrida Ou seja, tem o pessoal aceitando qualquer coisa A qualquer custo pelo desespero de ter que pagar as contas Entendeu? Desespero de ter que pagar aluguel de carro Desespero de ter que pagar as contas e levar alguma coisa para casa Sabe? O desespero Esse é o desespero O pessoal está aceitando Ou seja, lá a Uber está trabalhando com o desespero dos motoristas Nem noção do quanto isso é absurdo O quanto isso é revoltante O quanto isso é se aproveitar em absoluto de uma classe Vocês têm noção? Primeira coisa que vocês têm que pensar é isso Tá? Outra coisa que acontece Quando tu consegue dar uma olhadinha na viagem Viu que aquela corrida é interessante para ti Tu aceita A viagem fica pensando Carregando 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 E daqui a pouco aparece um erro E por que será que aparece esse erro? O que acontece? Por que do erro? Entendeu? Eles estão começando a se dar conta Ou é uma modificação desde o início que está acontecendo E que esse erro está dando com mais frequência É que agora está sendo implantado uma coisa que a gente não tinha pensado Entendeu? Não é só o primeiro motorista que aceitar Entendeu? A intenção não é que seja para o primeiro motorista que aceitar Para o passageiro não ficar esperando E sim a intenção é pegar aquele motorista Que está recebendo a solicitação com valor menor Ou seja Eu estou aqui E a gente sabe que hoje em dia São vários motoristas Que estão muito próximos uns dos outros Eu estou aqui O outro está duas quadras O outro está três quadras para trás O outro está quatro quadras para frente Ou seja Tem muito motorista muito próximo para aquela mesma viagem Vamos dizer assim Ainda mais que ela pode tocar para várias pessoas Aquela corrida vai tocar Para todos nós Com valores diferentes Não é com valor somente igual Para mim vai tocar aquela corrida por 15 Para o outro vai tocar por 12 Para o outro vai tocar por 13 Então se eu fui o primeiro a aceitar aquela corrida E o meu valor é o valor maior Que é 15 reais Ele dá esses segundinhos a mais Para quem sabe Aquele outro motorista Que está recebendo a mesma solicitação Por 12 ou 13 Aceite aquela viagem E ele faça a corrida O passageiro está pagando menos? Não Provavelmente o passageiro está pagando 20 Mas isso vai mudar diretamente no bolso da Uber Em vez de 5 reais que ela vai receber naquela corrida Ela tem a possibilidade de receber 7 ou até 8 Vocês estão entendendo? Então esse tempinho de pensar Que não acontecia no início E hoje está acontecendo com muita frequência É justamente para isso Para a Uber aumentar o seu rendimento E que se exploda os motoristas Ou seja Nem sequer Tu sendo o dedinho nervoso Que vai aceitar qualquer coisa Qualquer curso Sem pensar nada Pelo desespero que a plataforma está usando Pelo teu desespero que a plataforma está usando Né? Quer dizer que tu vai conseguir pegar a corrida Mesmo que toque no mesmo segundo Tu aceite no mesmo momento Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Além de tudo isso Ainda tem a briga com o teu Com a tua operadora de telefone Né? Que pode não ser uma das melhores do local Que ela demora um pouquinho para responder Alguma coisa desse tipo Tu pode perder a corrida também Então gente A gente não pode deixar isso cair no esquecimento Daqui a pouco vai chegar de surpresa para todo mundo Aquela mensagem da Uber Após testes na cidade de Blumenau E outras Verificamos que os motoristas amaram Né? Essa nova modalidade Que é o radar de viagens Portanto estamos espalhando Para mais cidades do país Né? Afim de que todos trabalhem felizes Pois tem mais possibilidades De chamadas e corridas Durante o dia a dia É isso que vai acontecer E o pessoal de Blumenau Pelo visto Pelo visto não É o que eu digo É o desespero É o desespero que a Uber está usando Não é culpa dos caras Entendeu? Até o Uber do Lucão Ele fala que eles tem que se unir lá Que isso vai acabar se espalhando cada vez mais Se eles seguirem aceitando as corridas sem pensar Entendeu? Só que Não é exatamente isso que está acontecendo Não é que os motoristas estão aceitando Só sem pensar É o desespero De quem precisa pagar as contas E o aplicativo está se aproveitando Em absoluto disso Isso é Cara Isso é triste Isso é revoltante Isso é Isso é para pensar Botar vocês a pensar Todo mundo Né? Cada vez mais Que precisam Achar outras funções Precisam Tentar voltar para o mercado de trabalho Precisam Achar outra função Mesmo que não seja ideal Para te usar isso aqui Nas horas vagas Se for o caso Como renda extra Precisam O aplicativo está apertando cada vez mais E vai ficar só com esses que aceitam de tudo E aceitarem Fazer corrida Por qualquer valor Sem pensar em nada Para ela ganhar cada vez mais Essa é a intenção dela E a intenção no Brasil todo Tem a regulamentação rolando No meio disso Tem Tem a regulamentação no meio rolando disso A gente não vai saber o que vai acontecer Não sabe A gente sabe Estão fazendo tudo isso Para arrecadar o que puderem De qualquer jeito Para depois ver o que vão fazer Mas isso vai vir para ti Né? E tu não vai ter o que fazer E eu não culpo os motoristas de Blumenau Sinceramente Porque a gente tem conta para pagar Está todo mundo desesperado As coisas estão ficando cada vez mais caras A combustível A manutenção do carro está absurda Só que se tu ficar aceitando corrida Que não vale a pena Né? O tempo todo pensando Somente no hoje Ali na frente o carro vai estragar E a manutenção vai ser pesada E tu não vai ter como pagar Né? E vai ficar Tu viu que todo aquele dinheirinho Que entrou foi E tu não tem como pagar o carro Tu vai começar a pegar cartão emprestado De parente E a gente sabe que vai virando Uma bola de neve E é assim que funciona Entendeu? E eu estou me preparando Já há três meses Para uma manutenção Que eu tenho que fazer agora Daqui um mês ou dois Acho que até menos que isso Eu estou me preparando Vai ser uma manutenção Que eu julgo que vai dar Uns dois mil reais Então se tu está aceitando Tudo que é corrida Pensa agora Pensa agora Do que é corrida Estou num local desse Não dá tempo Estou no desespero Como é que vai ser a hora Que teu carro chegar A essa manutenção Se for preventiva Ainda beleza E se for corretiva Que tu não tem tempo De ir atrás da grana De tentar guardar um pouquinho Todo mês que seja Toda semana Acompanhe o canal do cara lá Principalmente vocês de Bomenal Uber do Lucão Ele está bem envolvido Nesse assunto aí Está bem adiantado Está conversando com bastante gente Está fazendo bastante pesquisa Está com dificuldade De mostrar Porque está com dificuldade De aceitar a corrida também E essa vai ser a realidade De todos nós Estão logo Canais grandes Da positividade ou não Que a gente gosta Ou não tanto Entendeu Vamos fazer a nossa parte Pega esse assunto aí Vamos falar um pouquinho Sobre isso Em vez de ficar falando Em vez de ficar falando De que está tudo certo Está tudo lindo Como se a tua realidade Fosse a realidade da maioria É só isso que a gente está vendo Ou mudando o foco totalmente Um abraço para vocês Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Ativem a bosta do sino E comecem a enxergar Quem é de verdade Porque o que eu estou vendo De motorista Assim ó Motorista Que não está raciocinando Isso aqui ó Isso aqui Sonhando com uma realidade Inalcançável 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 Porque está totalmente Fora da realidade Do maluco ali É o que eu digo A positividade No meio do caos É uma coisa para maluco Um abraço Fui